Você sabia que comida é remédio? Não, você tá brincando comigo, Pedro. Comida é remédio? Como assim? O alimento é um remédio. A gente tem substâncias importantes para o nosso corpo na comida. Hoje a nossa alimentação, ela tá muito ruim. Principalmente se você é um daqueles que come tudo lá no supermercado, industrializado, processado, tá? Então a gente tem uma escala aqui. Se você consegue um alimento orgânico, é um dos melhores. Se você consegue um produzido com adubo químico e que também tenha sido usado pesticidas para evitar as pragas, é uma opção. E você tem os industrializados processados. Então, mesmo que seja, que esteja lá na feira, mas foi produzido com adubo químico e foi produzido também usando inseticidas químicos para matar os intrusos, melhor você usar esse do que você usar o industrializado processado, porque ele é pior ainda do que os outros. Existem algumas táticas para você melhorar a qualidade do alimento, tirar os pesticidas, remover uma boa parte dos pesticidas e dar aquilo que não é bom para a saúde da gente. Por que eu estou falando isso? Porque o alimento, ele contém os nutrientes que você precisa para você ter saúde. Você tem vitamina, você tem minerais, você tem os compostos fitoquímicos que não são qualificados como vitaminas e nem minerais, mas que são importantes. Por exemplo, os flavonoides e muitas outras substâncias que tem nos nossos alimentos. Mas o alimento natural é uma das melhores formas de você colocar nutriente para dentro do seu corpo. Ah, mas eu não acredito que o alimento é um remédio. É, você não acredita porque não contaram isso para a gente. Os países desenvolvidos, eles comem muito mal. Essa comida enlatada, essa comida dentro do pacote, dentro do saquinho e essa coisa toda. Isso faz muito mal para a gente. A prevenção é a melhor. Se você usar os alimentos certos, uma dieta equilibrada usando os alimentos corretos, usando algumas plantas medicinais que vão auxiliar, dando a você compostos químicos provenientes dessas plantas, você vai prevenir doenças futuras. A gente sabe que isso sempre foi a melhor escolha. A prevenção, profilaxia. Mas se muitas pessoas não conseguem prevenir, você pode usar essa mesma tática para corrigir problemas já existentes. Porque se é nutriente que está faltando, se você coloca nutriente, essa coisa vai melhorar. Ah, mas vai melhorar de hoje para amanhã? Não. Nem a medicina convencional com os seus remédios químicos vai conseguir melhorar você de hoje até amanhã. Às vezes não consegue melhorar você nunca, na maioria das vezes. Você fica dependente da indústria dos remédios. A beterraba, por exemplo, ela tem uma substância que faz com que você produza mais óxido nítrico. Óxido nítrico é um vasodilatador. Ajuda os seus vasos sanguíneos a trabalhar mais no sentido de dilatação. Fica melhor para o fluxo sanguíneo trabalhar. Muitas pessoas não sabem disso e muitas pessoas nem utilizam esse alimento maravilhoso. Olha só que maravilha, né? A beterraba tem cor de sangue e ela trabalha justamente no sistema sanguíneo. Você tem que fazer um rodízio dos alimentos para você acabar conseguindo todos os nutrientes que você precisa. Se você usar, por exemplo, somente cenoura todos os dias e não fizer uma rotatividade nos alimentos que você está usando, você vai conseguir muito beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, mas vai ficar faltando outros nutrientes. Por isso a diversidade na alimentação, tá? As folhas verdes, por exemplo, elas são ricas em magnésio e também cálcio, que são muito importantes para o nosso metabolismo. Devemos promover a nossa própria saúde através do conhecimento, resgatando os métodos de prevenção e tratamentos usados pelos nossos ancestrais, com alguns pontos de vantagens em relação a eles. Tecnologia e estudos científicos que mostram o poder dos procedimentos naturais. Muitos deles com centenas de pesquisas científicas. A Escola de Naturopatia, Indústria da Saúde Brasil se propõe a levar esse conhecimento até você. Disciplinas espetaculares como Fisiologia humana Biologia molecular e bioquímica Fitoterapia Medicina tradicional chinesa Dietoterapia Terapia Física Biofísica Quântica Neurociência Geoterapia Auriculoterapia Ozonioterapia E muito mais Venha para uma escola que é referência dentro e fora do país. A Escola Indústria da Saúde Brasil te entregará um conteúdo diferenciado. Para isso, conta com professores preparados para entregar a você todo esse conhecimento com uma didática dinâmica e especial. As aulas desse curso são online, você não precisa sair da sua casa, você não precisa enfrentar sol, nem chuva, nada. Você vai ficar aí usando o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, vai acessar as aulas. As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Você pode interagir com o seu professor e também com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Saúde Brasil. Se essa sempre foi a sua vontade, chegou a sua oportunidade, você vai fazer a sua inscrição e começar o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você já vai ser um naturopata, um profissional da saúde natural e trabalhar melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu lado.